Tá linda, tá 40 Agora tá na mesma metade É, mas meu telefone é doido Não, o meu tá aqui Tá quente Tá quente Olha a mão dele Tá quente Ó Vira aqui pra cá Ah, Renaldi que pagou ele 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 Vira aqui Vira aqui E aí Valeu, obrigada. 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 Okay. Cool. Okay. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.